As transferências de presos do final de semana não foram suficientes para desafogar o centro integrado da Polícia Militar na 10ª Subdivisão Policial. O repórter Carlos Rodrigues tem as informações. O centro de triagem está superlotado. Com capacidade para seis detentos, a briga hoje, 14. A situação piorou no final de semana. Mas eles devem ser transferidos na tarde de hoje para a Casa de Custódia e para os distritos. Sobre este assunto eu converso agora com o doutor Márcio Amaro. Doutor, como é que está essa situação de superlotação? Como é que fica o trabalho da polícia neste momento? Olha, vamos procurar ajustar com o juiz da VEP a situação do CITIC. Realmente não há a menor condição de termos que aguentar os finais de semana com presos aqui abrigados para somente na segunda-feira fazer essa remoção. Em primeiro lugar, porque o local é totalmente inadequado por questões de higiene, segurança, enfim. Os policiais têm que se preocupar com uma coisa a mais que é a vigilância desses presos, têm que se preocupar com a alimentação de presos. E isso é uma situação que tem nos incomodado bastante. Em segundo lugar, porque a capacidade realmente é pequena e quando chega aos finais de semana, normalmente se prende de 10 a 15 pessoas aqui em Londrina e se torna então esse caos. Hoje à tarde eu vou me reunir com o juiz da VEP novamente. Eu quero tentar convencê-lo de que não é possível que esses presos permaneçam aqui, por máximo por um período de 24 horas. Sabemos de todas as dificuldades e que o juiz tem procurado resolver o problema, mas nesse momento o que nós temos é o seguinte panorama. Nós temos cerca de 94 presos em cada distrito, ele quer baixar para 72 em cada um. O sistema prisional disponibilizou cerca de 64 vagas, já saíram 20. Se utilizarmos somente essas 44 vagas ou algo próximo, nós estaremos simplesmente equacionando o problema que nós temos da interdição junto aos distritos e faltará então local para se abrigar os presos que são recolhidos no dia a dia. Então o que eu quero é achar uma solução para que nós possamos encaminhar esses presos para os distritos e posteriormente dali fazer as remoções. E aqui no centro de triagem o cenário é esse. Os detentos estão amontoados, reclamam dessa situação e pedem ainda para serem transferidos. A água que tem aqui só dá chuva, está até pingando, está até molhando aqui, está até chovendo aqui dentro. Já faz cinco dias que nós tomamos banho aqui, o banheiro aqui para usar aqui, eles vêm dar descarga aí cada duas, três horas aí. A gente fica no fedor aqui, transfere a gente aí e sair fora desse lugar aqui. Olha, sentir dó de preso é muito difícil, até porque se não queriam passar por essa situação, então que não tivessem cometido crime, né? Para começo de conversa. Mas a gente sabe que é um problema e esse problema precisa ser solucionado. O governador Beto Richa tem a solução? Tem. A construção de presídios já anunciou isso, prometeu e já está em andamento. O problema é esperar até esses presídios ficarem prontos. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Uma bomba relógio que está prestes a explodir. Explodir como? Através de rebeliões, através de outras coisas ainda piores, como deixar de incentivar os policiais a prender os bandidos, porque não há espaço para colocá-los em lugar algum. Bem, lembram-se dos containers que foram instalados no passado recente aqui na cidade de Londrina? Alvo de muita polêmica por causa do calor que era lá dentro e tudo mais? Pois é, até esses presídios ficarem prontos, é preciso pensar em algo alternativo imediatamente. Eu não sei, um buraco no chão, um container, uma lona de circo, cachorros ao redor. Não sei, é preciso tomar uma providência urgente. Parece que esse problema não está recebendo a atenção que merece neste momento. Não sei, é preciso tomar uma providência urgente.